Eu acho que é normal Ver uma nova chance Voltar a ser legal Voltar a ser você Mas ninguém te ouviu De luta desistiu Quis voltar ali De onde nunca saiu Não é assim, vem ver 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 Eu acho que é normal Você se questionar Se o que fez é bom Se é melhor ficar Um mundo tão distante Guardado e inconcevante É tudo sempre igual É tudo viciante Mas ninguém te ouviu De luta desistiu Quis voltar ali De onde nunca saiu De onde nunca saiu Não é assim, vem ver 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 No assie, baby